Olá pessoal, tudo bem? Seja que tá falando o Miquel Tô trazendo mais um vídeo E hoje a gente vai entender A como você Conseguir Conseguir Chegar Até 100 Esse jogo aqui Pet Parade Pet Parade 1, 2, 3, 4, 5 Agora eu sou esperto Para jogar E vocês vão esperar E vai aparecer isso Na hora que você fazer isso 5 vezes Vai aparecer isso aqui Corrida em andamento Então vocês vão esperar 5 minutos ali 5 minutos ali Pra aparecer uma loja Se você não fazer isso Não vai aparecer aí pra você Mas se você fazer isso Vai aparecer pra você 5 minutos Na hora que chegar esses 5 minutos Eu volto com vocês Então gente Eu já esqueci Vim pra aqui Pronto Eu vou começar aqui Clicar aí Jogar E vocês tem que Chegar em primeiro Porque se você Chegar em segundo Terceiro Quarto Se você Você pode Perder Vocês não podem Chegar em Múlti Vocês Vocês não podem Chegar em nenhum Segundo E nem Terceiro As vezes Funcionou com o cara O cara Tentou Fazer isso E não E não Conseguiu Chegar em primeiro Chegou em último Mas mesmo assim Deu Vai dar Meu Nem Se você Não dá Vou ter que Pausar o vídeo Eu vou Só gravar Só Eu tô demorando Já chegamos No primeiro Quando gente Cheguei aqui Pera gente Deixa eu ver aqui Se chegar No segundo Se dá Então gente Eu vi aqui E é mesmo Ai E gente Não é Mesmo assim Eu pensei que É só Pra chegar em primeiro Pode chegar Segundo Ou Primeiro Só não pode Chegar em Terceiro Né gente Quarto Quinto Sexta Sétimo Ai Não é Que você Jogar Essa última Uma Partida Aqui E jogar Segundo Ou Primeiro Vocês Vem 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 Dois Três Quatro Cinco Ai Você Esperta Vai jogar E você Escreve Aqui Três Vezes Na verdade Vocês Vão Esperar Mais Três Minutos Aqui Então Eu vou Esperar Três Minutos Aqui E eu Volto Com vocês Então Gente Vou Tendo Vocês No Cabo Do Rápido Na hora De começar As clínicas Vocês Têm Que Apertar No Rápido Se Você Acordar De Vag Não Vai Dar Para Escrever A Aí Gente Olha Isso O Google Funcionou Então Gente Eu Tenho Que Vocês Têm Gostado Se Vocês Gostaram E D On Rápido Later Le Che rer